Amigos do Sport TV, um grande abraço, muito boa noite com as imagens do Orfeu Superdomo em Córdoba na Argentina. A partir de agora você é nosso convidado e convidado muito, muito especial. É a Liga Mundial 2010 semifinal segunda partida. O árbitro Bela Hobor da Hungria está à esquerda, o Kim Kuntae da Coreia está à direita e é a mesma dupla de arbitragem que arbitrou Brasil e Sérvia. Sobela Hobor será o árbitro principal e o Kim Kuntae da Coreia será o segundo árbitro. É a Liga Mundial 2010 na segunda partida da semifinal. Mais uma vez lembrando que a Rússia venceu a Sérvia. A Rússia não venceu, a Rússia atropelou a Sérvia por 3-7 a 0, com destaque especial para o Mihailov. Excelente Mihailov, aliás o time da Rússia é um timaço. E agora com aquele garoto Muzeski, com certeza é um time que promete muito. O loutor oficial do Orfeu Superdomo chama a seleção brasileira para a quadra. Bruninho, Leandrão, Murilo, Rodrigão, Lucão e todos os jogadores sendo chamados, o Dante e o Mário Júnior, todos sendo chamados. Portanto, você vê como é que sai jogando a seleção brasileira. O Bruno é a camiseta número 1, você vê o Leandrão o número 6. E portanto, aí a armação da seleção brasileira do técnico Bernardo Rezende, o Bernardinho. Seleção brasileira que luta por mais uma final, ela que defende o seu título de 2009. Oito conquistas tem a seleção brasileira da Liga Mundial, está empatada com a Itália. Portanto, nesse tiratema já a Itália de fora e a chance, a vantagem que o Brasil tem de chegar à final e quem sabe conquistar mais um título. Aí ele viu o Fredo Leon sendo chamado. Esse é o garoto de 16 anos de idade, completa 17 anos do dia 31 de julho. Aí você viu o Leal, o número 4. É um time muito bom esse time cubano. Camerro, o número 7. Simón, que é o capitão número 13. Oberlande Simón. E o Rissuelo, que é o levantador. O Raidel e o Rissuelo. É o número 14. Hernandes é o número 19. E Keibir Gutierrez é o líbero número 6. Portanto, esse é o time do técnico, o Samuel, o Rando Samuel Blackwood. É ele quem dirige já há muitos e muitos anos. Esse que você vê aí de costas para o vídeo. Que é de uma escola tradicionalíssima do voleibol cubano, né Marco? Sem dúvidas. Ele volta pela segunda vez a dirigir a seleção cubana. Dirigiu de 1985 a 95. Depois do fracasso da equipe cubana no Campeonato Mundial em 2006. Quando o time cubano conquistou apenas um 15º lugar. Ele entrou para renovar completamente a seleção cubana. E a gente pode observar muito bem o trabalho bem feito pelo excelente Samuel. Que ontem, um pouquinho entusiasmado pela vitória contra a Itália. Acabou falando um pouco demais. Mas eu acho que faz parte do espetáculo. Ele sabe da tradição da seleção brasileira. E mexer com os nervos do Brasil pode trazer algum lucro para a seleção cubana. Eu já acho que a seleção brasileira cresce nessas horas. Principalmente quando é provocado. Murilo dá um beijinho na bola. 29 anos, 1,90m. Murilo, o principal jogador da seleção brasileira nessa liga mundial. Vai receber autorização do Bela Orbor, da Hungria. E vai ter início a segunda partida da semifinal. Você em todo o Brasil. Ligado aqui no Sport TV. E vibrando muito com o Brasil e Cuba. Murilo recebe autorização. Vai sacar. E temos o início de partida. Agora no Ofeu Superdomo. O passo vem na mão do Henri Suelo. A bola de meio com o Simão. Primeiro ponto cubano. 1 para Cuba. 0 para o Brasil. O Lucas fez uma cara assim. O Simão passou rápido ali por ele. Temos momentaneamente a perda do áudio ambiente. Daqui a pouquinho será restabelecido. Você vê o Hernandes. 20 anos de idade. Aí o Simão, que é o capitão da equipe, está na rede. Saca do Hernandes. Saca muito bem o Hernandes. Mário Júnior passou para o Bruno. A bola colocada ali para o Murilo. Outra bola que levanta. Bateu no doquei brasileiro. Dante levanta para trás. É com o Leandrão. Entra quente, Leandro. A bola raspa na mão do cubano. Não, não. Deu bola para Cuba, hein. O Orban não deu a bola raspada, não. Leandrão joga para fora. 2 Cuba, 0 Brasil. Vai para o saque mais uma vez o Hernandes. É um dos dois canhotos. Ele e o Cepeda são os dois canhotos. Assim como o levantador também, o Henri Suela, que também é canhoto. E agora o Lucão bota para baixo. Bola de meio, o primeiro ponto brasileiro. Bruninho trabalhou com o tempo atrás ali. O Simão ficou no meio do caminho. Trabalho rápido ali do Bruno. Aí o Lucas Satkamp, 24 anos, 2,9 metros. Vamos caprichar esse saque aí, Lucão. É um saque do Lucão. E Rizuela. O ataque para baixo. Mais um ponto de Cuba, 3 para Cuba, 1 para o Brasil. Estou curioso ver a estratégia preparada pelo técnico Bernadine em relação ao saque brasileiro. Só trocar pancada não acho que adianta muito. Porque a seleção cubana está acostumada com essa rotina no dia a dia. Pancada é com eles mesmos. O saque flutuante, o saque tático pode prejudicar a recepção cubana. Aí o Diorandri, Leal e Hidalgo. O Leal sacando. Mário Júnior no passe. Bruno acelerou a bola com o Rodrigão. A bola não passou. Não passou. Quarto toque marcou ali o Rorbor da Hungria. Quatro para Cuba, 1 Brasil. Não tem um bom início à seleção brasileira. Imagina, gostou. Mas o próprio Rodrigão, pela expressão facial, já demonstrava que a bola realmente não ultrapassou a rede. Leal de novo no saque. Quatro a um. Ele saca para fora e dá o ponto grátis para a seleção brasileira. O time cubano enquadra, tem uma média de idade inferior a 25 anos. É um time realmente muito jovem. Aquela geração que fracassou em 2006, só restou o meio de rei de Simón. Orlando Samuel saindo uma limpa. Antecipando precocemente a estreia de jovens jogadores cubanos. Aí o Leandro Vissoto, 27 anos, 2 metros e 12. Saque do Leandrão, no capricho, no capricho a bola cai. Ninguém para receber. Robiou o Hernandes, a bola caiu 3 para o Brasil, 4 para Cuba. E não foi na força, foi no jeito. Achou uma diagonal fechada ali que surpreendeu os cubanos. Vai de novo o Leandrão. Autorizado pelo árbitro, vai sacar 3 Brasil, 4 Cuba. Início de partida em Córdoba. Bom saque do Leandrão. Rizuelo, o levantamento e o bloqueio brasileiro com o Bruno. Bruninho no bloqueio, 4 a 4 o jogo está empatado. E para cima do garoto Leão. Importante intimidar o logo de cara, apesar de extremamente talentoso. Obviamente é um jovem que enfrentar o Brasil é difícil para qualquer jogador mais veterano. Imagina para ele. Vai de novo o Leandrão para o saque, o jogo está empatado. Rizuelo. Um leal, a bola caiu dentro. Trumano Júnior deu um passo mais para fora na tentativa, claro, de cobrir ali o corredor. Ficou um buraco no meio. Hernandes conseguiu pontuar 5 para Cuba, 4 para o Brasil. Ele é caiu. A marcação na série da rei tem que ser um pouquinho mais encurtada. A diagonal dele é mais fechada. Não carece tanto espaço na marcação da paralela. Errou o bloqueio brasileiro. Aí o acrobático Simão vai para o saque. Passa foi do Dante. Que bola do Murilo, hein? Bola boa. Não, não. Deu bola fora. Foi mesmo. Infelizmente não tocou no bloqueio cubano. É o segundo erro de ataque da equipe brasileira nesse início de partido. É o Leandrão roubou a bola, agora o Murilo. Vai o Simão de novo. 6 a 4 para Cuba. Que saque do Simão. Vai tentar buscar o Murilo. Não deu. O Dante não conseguiu controlar. A bola escapuliu. 7 a 4. Cuba de novo abre 3 pontos. Quanto maior a pancada, maior a necessidade de encaixar o corpo atrás da bola. Percebe que o Dante gira os braços para o lado esquerdo sem a proteção do corpo atrás para amortecer a pancada do saque do Simão. Esse é um dos seus principais fundamentos. Meio de rede e capitão da seleção cubana. Tem um saque realmente excepcional o Simão. Vai de novo para o saque. Agora aliviou. Jogou na rede. Mudou a característica do saque. Jogou na rede. Quinto ponto para o Brasil. Importante o Brasil não ter tomado o oitavo ponto. E agora 7 a 5. Vai o Dante para o saque. 29 anos, 2 metros e 1. Dante que jogou a última temporada no Dínamo de Moscou. Sacou para fora a primeira parada técnica. Oitavo ponto para a seleção cubana. 8 a 5. Marco Freitas. Início difícil para a seleção. Os cubanos vieram com a proposta que tradicionalmente utiliza. Reforçar muito o saque. A seleção brasileira com a recepção funcionando. Cometeu dois erros de ataque. Praticamente é a diferença desse início de partido. Falei sobre o entusiasmo do Orlando Samuels depois da vitória contra a Itália. Isso se justifica da seguinte forma. Tinha um tabu em relação aos confrontos entre Cuba e Itália. Nos anos 90, quando a Itália dominava o vôleibol mundial, Cuba perdeu 5 finais da Liga Mundial para a Itália. Mas o campeonato mundial realizado no Brasil, a única chance que Cuba, no masculino, teria para conquistar o campeonato mundial, perdeu para a Itália no Maracanãzinho. Então, existia ali um ranço mesmo, essa palavra certa, para esse confronto contra a Itália. Acho que esse entusiasmo maior falou mais alto, porque o Orlando Samuels é um gentleman, é um dos melhores técnicos da história. Ele não costuma usar esse tipo de artifício, provocar o adversário, não. Acho que foi ali na empolgação da vitória que ele acabou falando um pouquinho demais. Você viu ali o torcedor símbolo mascote, o Zé Caré. O Jacaré Zé ali, animando os torcedores brasileiros. Murilo, a bola tocando o bloquinho Bruninho na recuperação. Mário Júnior, com o Leandrão, tinha um triplo armado lá no fundo de quadro, a bola estava fora, foi recuperada pela seleção cubana. Leão atacou, uma bola alta, pegou o Mário Júnior de toque. Bruno levanta com o Leandro Vissoto, boa bola, boa bola do Leandro Vissoto. Sexto ponto importante, Leandrão entrar no jogo cedo, né Marquinhos? Ele que é o maior pontuador da seleção brasileira, mas assim como toda a seleção brasileira, não está apresentando até agora o seu melhor. Tomara que esteja guardado para as finais. Leandro Vissoto, um dos principais responsáveis pela conquista do ano passado, brilhando muito na final contra a Sérvia. Seis a oito, sacou o Rodrigão. Henri Suelo, ele levanta, bola bem atacada pelo Leão, pela saída de rede, o garoto Leão ataca, bota para baixo, nove a seis. Leão na partida contra a Itália, que classificou o público para a semifinais, foi o maior pontuador do jogo, com quatorze pontos. É realmente um fenômeno que já até dispensa comentários. Mais uma vez a gente está revendo o ataque aí do Leão. E é o próprio que vai para o saque, Vila Fredo Leão. O passo foi do Dante. Leandrão ataca, bota para baixo de novo. A bola toca no bloqueio, cai no lado cubano, sete a nove. Estou gostando da postura do Dante na recepção. Ele está pensando primeiro em recepcionar, para depois pensar no ataque. Cuba saca muito bem. Não dá para abrir mão de uma concentração específica para a recepção. Vai sacar o Bruninho. Sacou o levantador brasileiro. E Rizzuelo. Olha o ataque de Cuba para fora, ponto brasileiro, o oitavo ponto. Por coincidência, primeira vez que o Bruninho, na recepção brasileira, usa o saque um pouco mais tático. Já tirou a primeira bola de Cuba e tornou muito previsível a bola de ponta do Leão. Daí o erro do atacante cubano. Oito a nove, de novo o Bruno sacando. Bola de meio ali, atacada, foi do número sete ali do Camejo. Camejo atacou essa bola. É o outro central. Aliás, eu disse que o Camejo é canhoto, o Camejo é destro, né? É canhoto, é o Hernandes, o oposto, e o seu reserva, o Cepeda. Cepeda, exatamente. E também o levantador, Irezuelo. Osmani, Camejo sacando. Pegou de toque ali o Murilo. Lucão atacou essa bola, não estava boa para o Lucão. A bola ficou marcada. Se a gente observar pela imagem recuperada, se a TV Argentina recuperá-la, o central Simão fica esperando o Bruno. O Bruno com essa bola marcou, ele força mesmo. O Bruno estava de costas, não percebeu a presença do bloqueador de meio da equipe cubana. Vai de novo, Camejo para o saque. Jogará a rede, nono ponto para a seleção brasileira. Nove para o Brasil, onze para a Cuba. Nesta segunda, Luiz Roberto recebe Zico no Bem Amigos, no musical Ed Mota. Bem Amigos, nesta segunda, nove da noite, ao vivo no Sport TV. Vai para o saco, o Murilo. Saca na rede, ponto grátis para a Cuba. O décimo segundo. Nove para o Brasil, doze para a Cuba. Hernandes. Fernando Hernandes Ramos, sacando. Leandrão colocou. Murilo bem ali na cobertura. Agora o Leandrão deu uma pancada, deu defesa no fundo de quadra. Rizzuelo. Leal entrou por cima do bloqueio brasileiro. Décimo terceiro ponto de Cuba, treze e Cuba nove Brasil. Fora os quatro erros da seleção brasileira, nesse início de partida, o nosso ataque não tem a mesma qualidade comum à seleção brasileira. E tem velocidade nesse fundamento, variação de jogadas. O ataque está muito previsível com o Leandro Vissoto pela saída. E os cubanos começam a amortecer e, consequentemente, defender e contra-atacar, como nessa jogada feita pelo Leal na ponta. A gente chamou a atenção do Mário Júnior no início do bate-papo dele, nesse seu primeiro pedido de tempo, dos dois que têm direito por sete, em relação à altura da recepção. Não é que a recepção esteja ruim, ela está alta. A velocidade do ataque já nasce na velocidade da recepção. A gente acompanha aí a eficiência dos saques. A seleção brasileira já cometeu dois erros nesse fundamento, enquanto os cubanos erraram três saques. Vai o Hernandes para o saque e o Brasil 13 a 7. Aliás, desculpe, 13 a 9. Agora 13 a 10. Em três pontos de desvantagem na seleção brasileira. E só tem três pontinhos de ataque. Está ajudando a seleção brasileira esse excessivo número de erros de saque da seleção cubana para manter o placar ainda próximo. Vai o Lucão para o saque. Vamos caprichar aí, Lucão. Bom saque do Lucão, bom saque do Lucão. Essa bola vem de graça. É a chance de armar bem o contra-ataque, fazer a transição. Olha o Bruno levantando, o Leandrão ataca, a bola toca no bloqueio e vai dentro. Eu comentei, o jogo para a seleção com o Leandro Dussor está muito marcado nesse início de partida. Tem que forçar um pouquinho mais o jogo pela entrada. Dante e Murilo praticamente não receberam bolas nesse início de partida. O Dante, por exemplo, está na rede, que é uma arma muito interessante para o contra-ataque brasileiro. Dessa vez, não foi bem feito. 14 a 10. Saque na rede cubano. Ponto brasileiro que roda. Vai o Leandrão para o saque. O erro foi do Simon. Leandrão no saque. Saca para fora também, Leandrão. Erros de parte a parte. Cuba chega ao 15º ponto. 15 a 11 no primeiro set. Agora que o Simon sacou. O erro anterior foi do Camerro. Olha a bola colocada pelo Dante, mas ele conduziu. 16 a 11, segunda parada técnica. Vai ter que fazer alguma mudança. Saiu o Bernardinho, hein, o Marquinho? Em primeiro lugar, os jogadores tinham mudado um pouquinho o comportamento dentro da quadra, nas questões táticas, né? O time cometendo muitos erros. Isso foi o sexto erro da seleção brasileira. Essa bola muito colada na rede para o aproveitamento do Dante. Ele tentou explorar o bloqueio cubano, mas acabou tocando na rede, conduzindo a bola, infelizmente, para a seleção brasileira. É apenas o começo do jogo que a seleção iniciou mal. Torcida brasileira com as suas bandeiras, com as suas camisas. Tem uma bandeira do Atlético Mineiro. Tem um torcedor com a camisa ali do Cristiúma. Fora as camisas da seleção brasileira, as camisas do cor amarela. Quero deixar só uma opinião aqui rapidamente, Sérgio Maurício, que eu concordo com a escalação que o Bernardinho fez na partida de hoje. Como os reservas entraram muito bem na partida contra a Sérvia, foram fundamentais para a mudança do placar, isso poderia ocasionar uma certa apatia daqueles que foram substituídos. Então, aposto nos titulares que começaram jogando. Por quê? Aqueles que entraram ontem estão cheios de moral, estão preparados para a sequência do campeonato. Aqueles que saíram podem ficar abalados com essa situação. Então, ele deu mais uma chance aos titulares. Caso haja necessidade, os reservas que entraram e entraram bem estão ali preparados e cheios de moral depois do que fizeram na última partida. Erros não forçados. Quatro no Brasil e um de Cuba. Simons está sacando. Passo do Mário Júnior. Bruno arruma. Leandro ataca outra bola para fora, mas o Leandro Vissur parece que não se encontrou ainda na Liga Mundial nessa fase final. Ele iniciou muito marcado. Está sentindo a pressão nesse sentido. A insistência com ele não é um bom caminho. Acho que o Bernardinho já vai tomar uma providência em relação a isso. Provavelmente invertendo 5 e 1. Entrando Marlon e Théo. Ele está tirando o Bruno também. Exatamente, inversão de 5 e 1. Sai o levantador que está na rede para entrar do Théo, que é o oposto reserva. Entra o levantador reserva no fundo, no lugar do oposto titular, que é o Leandro Vissurto. 17 a 11. Simons vai para o saque mais uma vez pela seleção cubana no primeiro set. Passa que foi do Dante. Bola do Murilo, é isso aí. Bola do Murilo. Décimo segundo ponto, o Brasil precisa começar a jogar. E o Marlon já veio do banco orientado. Fez uma bola que o Bruno ainda não tinha feito. Essa bola meio fundo, característica da seleção brasileira. Bola de velocidade, segundo tempo. Esse é o nome dessa jogada. Porque o primeiro tempo era aquele do Rodrigão. A bola mais rápida pelo meio de rede. Vai para o saque o Dante. 12 para o Brasil, 17 para a Cuba. Nossa, mas quase que o Dante pegou o Hernandes lá no fundo de quadro. Décimo oitavo ponto para a seleção cubana. O set está indo embora. E Rizzuelo vai sacar pela seleção cubana. É o levantador, canho outro. Murilo bota para baixo. Mais um ponto brasileiro. Cuidou completamente de característica táxica. O jogo está todo pela frente. Diferente do início da partida. Todo por trás. Aproveitando a boa fase do Murilo. Que está literalmente voando. Um dos melhores jogadores da Liga Mundial. O ponteiro brasileiro. Rodrigão vai sacar. Bola boa, hein? Camerro. Foi o Leal que atacou essa bola. Tem que ter paciência na troca de vantagem. O time cubano quando tem vantagem no placar. É um time difícil de ser batido. Primeiro é arrumar a nossa virada de bola. Depois ambicionar pontos de saque. Pontos de contra-ataque. Nossa virada de bola ainda não está tão redonda. Melhorou com a entrada do Marlon e do Theo. Entrou o Dias agora de 25 anos. É o levantador reserva, mas é ótimo bloqueador. Por isso entra na rede para tentar marcar um ponto nesse fundamento. Saque do Leão. A bola vai para fora. Ponto brasileiro décimo quinto. Está voltando o Hernandes. Saindo o Dias. É o único time do mundo que tira um atacante e bota o levantador para aumentar a rede no bloqueio. É, vai entender, né? É verdade. 14 a 9. Theo vai sacar. Vamos caprichar aí, Theo. Dois toques do levantador que não foi assinalado, hein? É. O senhor Bela Robben errou agora na sua interpretação. Porque foi dois toques do levantador. Ele marcou a bola não ultrapassada pela rede. 15 para o Brasil, 19 para a Cuba. Theo vai de novo para o saque. Aí no vôleibol japonês, 26 anos, 1,99m. Ele é de Brasília. Sacou na rede o Theo. 20º ponto cubano. 15 para o Brasil, 20 para a Cuba. Camerro vai sacar. 2,02m. Eu vou de toca ali o Murilo. E a bola é para ele. Dá para quem vira. Bola teimosa não cai. Defesa no fundo do Dante. Marlon tirou essa bola para o Theo. Espetacular a bola do Marlon. E o Theo veio voando do fundo de quadro, hein? Que defesa fez o cubano naquela montada na bola. Que é como a gente chama aquele ataque do Murilo pela entrada. E na sequência, habilidade do Marlon. Fazendo o levantamento com a bola praticamente ultrapassada da rede brasileira. E o Simão agora pediu um pouco de calma ali. Porque os cubanos começam a falar e falam muito, né? E falam de frente ali. 20 a 16. Vai o Murilo para o saque. Não entrou o saque do Murilo, hein? O Murilo chega nessa partida com a condição de melhor sacador da fase final. O ataque e a recepção seguem praticamente perfeitos. Mas o saque do Murilo ainda não funcionou. 21, Cuba. 16, Brasil. Hernandes no saque. Passa do Murilo. Marlon deslocou. A bola é com o Theo. Boa bola do Theo. Boa bola do Theo. O Marlon acredita no Theo e coloca ele para jogar. O Brasil está perdendo. Mas a modificação foi importante. Mais do que isso. A maneira como os jogadores que entraram em quadra estão se comportando. Olha o Theo virando um bloqueio triplo. Coisa com o Leandro Bissoto. Infelizmente não vinha fazendo. Passou por cima do bloqueio ali o Theo. Vai o Lucão para o saque. Vamos caprichar o Lucão. Boa pancada do Lucão. Rizzuelo. Levanta a bola de ponta. Leal ataca. Defesa no fundo de quadra. A defesa foi do Lucão. Marlon levanta. A bola está baixa. O Murilo passa para o lado contrário. Hernandes. Rizzuelo. Hernandes. Que bola que o Hernandes atacou. Que bola que ele atacou. Uma pena né. O Lucão fez uma grande defesa. A sua brasileira não se estruturou adequadamente para o contra-ataque. E perdeu essa vantagem. O time cubano não bobeou. Novamente com um pequeno oposto cubano. Hernandes. Pequeno porque o atacante hoje com menos de 1,90m nesse nível é pequeno. E ele ficou no simples ali com o Rodrigão. Leal vai sacar. O Cuba está encaminhando a vitória no primeiro set. Saca para fora. Décimo oitavo ponto. 18 Brasil, 22 Cuba. A seleção brasileira tem 18 pontos nesse primeiro set. Uma colaboração dos cubanos. São nove erros dos adversários do Brasil nessa partida de semifinal. Pontuou pouco a seleção brasileira. Marlon. Aí o saque do nosso levantador. Bola de meio com o Simão. E o Théo bobeou. Ele antecipou a bola de ponta. Não participou da jogada do primeiro tempo. Que se dirigia para a sua zona de bloqueio. Olha como o Théo está fora da jogada. Isso é um tempo esquerda que induz a presença do ponteiro que estava na antena mais próximo do central. Autoriza Bela Orbor da Hungria. Vai sacar o Simão. Uma, dois pontos e fechar o set. 23 a 18. Bel de novo. Aliás, desculpa. Esse foi o Dante. Foi o Dante para marcar o décimo nono ponto para a seleção brasileira. Olha como o Dante está sendo pouco utilizado nesse início de partida. Um atacante da categoria dele. Isso foi apenas o primeiro ponto do Dante. O jogador com a experiência e com a categoria do Dante tem que entrar no jogo decisivo recebendo bolas. E muitas bolas de preferência. Vai o Dante para o saque. 19 para o Brasil. 23 para a seleção cubana. Passa aí na mão do Rizuela. Trabalho de meio ali com o central Camerro. E Cuba chega ao ponto do set. De novo, o Teo não participou. Estão forçando essa jogada de primeira bola. A bola com o meio de rede em cima do oposto. Porque ele não está trabalhando no bloqueio. Mário Júnior passou. Marlon levanta. Teo ataca. Não conseguiu controlar. Ponto brasileiro. 20 para o Brasil. 24 para Cuba. Vai entrar o Thiago no saque no lugar do Rodrigão. No fundo de quadro. O Thiago é ponteiro passador. Mas é um dos melhores sacadores da seleção. O Bernadinho vai para o tudo ou nada. Ele vai correr risco. Vai entrar forçando o saque. O ponteiro Thiago. 23 anos de idade. Bom saque do Thiago. Thiago no capricho. No capricho. O ace para o Brasil. Entrou com a mão pesada ali o Thiago. Vamos ver de novo. Está acostumado a enfrentar essa geração cubana nos campeonatos juvenis. Thiago em 2005 foi eleito o melhor jogador juvenil do mundo. Conhece bem essa geração cubana. Pé de tempo, Orlando Samuels. No confronto direto entre Brasil e Cuba, desde que o Bernardinho assumiu a seleção brasileira, foram 14 jogos. A seleção brasileira venceu em 11 oportunidades. Dificilmente um clássico entre Brasil e Cuba termina com 3 sets a 0. Então, se o primeiro set tão difícil, obviamente deveria ser esperado. Isso faz parte de um confronto dessa natureza. É uma tradição de partidas duríssimas entre brasileiros e cubanos. Vai de novo o Thiago. Entrou bem o Thiago no jogo. Ele se concentra, quica a bola, recebe autorização e parte para o saque. Bom saque do Thiago. Rizzuelo. Olha só o Marlon tentou buscar. Essa bola caiu. Essa bola caiu e fim de papo no primeiro set. Deu Cuba. 25 para Cuba, 21 para o Brasil. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. E aí, está ligado? Sport TV, o canal campeão da Copa. Liga Mundial 2010, vigésima primeira edição. O Brasil tem oito títulos da Liga. Está de fora a Itália, que também tem oito títulos da Liga. Leandrão marca o primeiro ponto dele, o primeiro ponto do Brasil, que larga na frente. Um para o Brasil, zero para a Cuba. Brasil largando na frente, portanto, no segundo set. Tem muito jogo pela frente. Murilo. São os embalos de sábado à noite. Você acompanhando aqui no Sport TV as emoções da Liga Mundial. Mais um erro de saque do Murilo. Primeiro ponto grátis para Cuba no segundo set. Não conseguiu encaixar o saque ainda o Murilo. Hernandes vai sacar. Sacou para fora também, ponto brasileiro. O Hernandes é um baixinho, mas que saca muito. E o Marlon, portanto, é a única mudança do time. Ele fez uma alteração pura e simples de levantador. Deixou o Bruninho no banco e colocou o Marlon, o Bernardinho, portanto, colocando o Marlon em quadra. Saque do Lucão. E Rissuelo. A bola ficou baixa. Era uma boa bola para bloquear. O Rodrigão acabou não conseguindo interceptar. 2 a 2. Deu sorte o Leão. A bola passou em três. As mãos do Dante estavam desequilibradas na tentativa de encontrar o jovem cubano no bloqueio. Aí o Leal. Mário Júnior. Deu na mão do Marlon. Dante teve que dar um gancho na bola. A bola não estava boa para o Dante, mas ele tem muito recurso, né? Deu um gancho na bola. Dante é craque. Jogador ficou mais de 10 anos a serviço da seleção brasileira. Tendo participado pela primeira vez dos Jogos Olímpicos em 2000 em Sidney. Foi campeão olímpico em 2004. E eleito um dos melhores atacantes do vôleibol russo na última temporada. E aí, para você ser um dos melhores atacantes do vôleibol russo, tem que atacar muito. É, é verdade. Quem viu Rússia e Sérvia hoje tem bem a dimensão disso, né? 3x2 Brasil. Rizzuelo com o Simón. É uma bola veloz. Esse Simón, ele tem uma mecânica de movimento impressionante. E se o Rodrigão atrasar um pouquinho a entrada de mãos do bloqueio ali, ele não vai encontrar o Simón. Tem que arriscar um pouquinho mais quando o passo for perfeito na mão do levantador cubano. Saltar antes, saltar no tempo do cubano no ataque, não vai encontrar. Vai para o Sérvia e o Simón, 3x3. Marrom. Murilo pediu, atacou do fundo de quadra e pontuou para a seleção brasileira. Basando no áudio ali, toda a presença do técnico brasileiro. Cobriu, cobriu, por quê? Quebrou a recepção. Todos os jogadores têm que ir para debaixo do bloqueio, fazer a chamada cobertura de ataque. Porque o bloqueio cubano impõe respeito. Vai para o saque o Dante. Segundo 7. E aqui no Sport TV você acompanha a Liga Mundial. Que saque do Dante. Olha o Hernandes. Dante pegou no fundo de quadra. Chance de mais um ponto para o Brasil. Dante. E atacou de novo, girando o braço. O Malo está sorrindo ali. E o Dante está comentando que ele pediu um pouquinho mais velocidade dessa bola de contra-ataque. Se ele tiver inteiro para finalizar. O Dante defendeu uma bola duvidosa, mas fez bem. Na dúvida tem que tentar defender mesmo. O banco de reservas do Brasil cantou o ataque cubano para fora. Mas o Dante, na dúvida, defendeu. Cinco para o Brasil, três para a Cuba. E novo o Dante no saque. Bom saque do Dante mais uma vez. E Rizzuelo. Bola de ponta. Triplo brasileiro. Triplo brasileiro. É ponto do Brasil. E o Leão invadiu ali. Foi lá, abraçou o Murilo. Tudo bem, tudo ok. Seis Brasil, três Cuba. Eles não sabem jogar com o placar atrás não, Marquinhos. É verdade. E o Leão, diferente do Orlando Samuel, depois da partida contra a Itália, que ele foi o melhor jogador em quadra, pregou o respeito. Pregou o respeito aos brasileiros. Falou bem diferente do seu técnico. Ele falou que o Brasil, embora não venha jogando bem, ainda é a seleção brasileira. E o Murilo puxou o short do Leão, olha só. O Leão foi do lado de lá, o Murilo falou, opa, que que é isso aí, rapaz? Ontem contra a Itália, isso aconteceu três vezes. É muito perigoso esse tipo de ataque com a projeção do corpo como o Leão faz. O Orlando Samuel parece irritado agora no banco de reservas. Parou o jogo com seis a três no segundo sete. É um time jovem, é um time valente, mas é um time que sente muito a pressão, o time cubano. E a gente tem que jogar com essa arma, tem que pressionar o time cubano. Não pode deixar o placar escapar de maneira alguma, a gente tem que estar pressionado, tanto para sacar, como principalmente para receber o saque do Brasil. Eles vão demonstrar a vulnerabilidade na recepção. Aí o Dante com três pontos de ataque. Dante Guimarães Amaral está sacando. Mais um bom saque do Dante. E Rizuelo. Hernandes ataca. Não deu para a defesa do Mário Júnior, o Bernardo fica lamentando ali com o Mário Júnior e não conseguiu pegar. Para aqueles que estão lamentando a ausência do Serginho, aqueles que não acompanharam a fase classificatória, o melhor líder do mundo, eleito o melhor jogador da última liga mundial, passou recentemente por uma cirurgia para retirada de uma hérnia. Daqui a dois meses mais ou menos devemos ter o Serginho de novo em quadra. Saque do Rizuelo. Murilo pegou de toque. Bola rápida com o Rodrigão. Marlon colocando o central para jogar. É importante o central jogar ali também, Marquinhos. É importante dar moral para os jogadores mais experientes numa hora como essa. Entrou muito bem o Marlon, forçando as jogadas e principalmente colocando o Dante na partida. Estou gostando de ver a presença do Dante nesse segundo set. O Marlon é o segundo jogador mais velho do Brasil. O Giba tem 33, o Marlon tem 32. É muito importante a experiência nesse momento. Olha a defesa, boa defesa. Busca lá o Marlon de manchete. Leandrão atacou de fora. Leandrão! Leandrão no capricho, no capricho. E o Marlon foi buscar uma bola praticamente perdida fora da quadra. Oito para o Brasil, quatro cuba, Marco Freitas. No primeiro set, com aquela vantagem cubana, essa bola não cairia jamais. O time cubano começa a demonstrar um certo respeito à seleção brasileira. E os erros, a partir daí, começam a aparecer. Como esse erro de defesa do Líbero Gutiérrez. Primeira parada técnica do segundo set. Bernardo conversou pouco com os jogadores, hein? É, deixando os jogadores mais à vontade. Já que a equipe está jogando bem nesse segundo set. Antes de cada um pensar no seu. Existe uma pré-disposição para o sistema tático conversado antes da partida. Ele sabe mais ou menos o que tem que ser feito. Quando a coisa não está funcionando, aí sim, é importante a presença do treinador. Bernardinho, que no comando da seleção brasileira na Liga Mundial, tem uma incrível performance de 132 vitórias e somente 12 derrotas. Aí o saque do Rodrigão. E Rissuelo levanta a bola de ponta. Bola bate no bloqueio. Bola do Hernandes bate no bloqueio. E vai para fora, quinto ponto de Cuba. Leão vai sacar. Aliviou no saco, aí o Leão. Murilo, esse não alivia nunca. E agora não tiveres. Esse não alivia nunca. Nono ponto brasileiro, 9 a 5. E como está recepcionando o Murilo. Não à toa, ele lidera as estatísticas nesse fundamento. Lidera as estatísticas de ataque. É um jogador hoje muito maduro e titular absoluto da seleção, que tem três ponteiros do nível dele, do Giba e do Dante. Sem falar no Thiago Alves, que ainda é jovem, mas busca o seu lugar. O saque do Marlon ficou na rede, é um saque tático e não pode perder um saque desse. Esse saque tático é o de maior risco deles todos, né? Que é o cruzado curto, é difícil. Mas para um jogador da habilidade do Marlon, não é tão difícil assim. Bobeou o levantador brasileiro. 9 a 6. Murilo de toque. Rodrigão deu defesa. Simão levanta. Hernandes tentou entrar quente, mas aliviou na hora. Marlon levanta, bola de ponta. Leandrão, esse entra quente. Pela entrada de rede, décimo ponto. Leandrão está no jogo definitivamente. Para a sorte nossa, né, Marco Freitas? E para ganhar a moral, foi no ataque mais bonito da partida até agora. Olha o ângulo na pequena diagonal que encontrou o gigante brasileiro. Botou para baixo ali. Há de se ressaltar também a recuperação de bola do Mário Júnior. Depois da largadinha ali do Hernandes. Murilo tem 4 pontos de ataque. Está precisando encaixar um bom saque aí o Murilo. Bola do meio fundo com o Leão, hein? Esparou para o Leão. Para quem gosta de esporte, surgiu um fenômeno como esse. É um privilégio. 17 anos ainda incompletos. Ele completa no próximo dia 31. Olha só todo o vigor físico e o talento do atacante cubano. Que bola, hein? Hernandes vai sacar. Saca na rede. Ponto de graça para o Brasil. 11 a 7. Mas os brasileiros não precisam ficar preocupados com essa ascensão do Leão, não. O Leão, ano passado, foi vice-campeão mundial juvenil, perdendo a final para o Brasil. Por 3x2. O melhor do mundo na categoria. É o Maurício, que faz parte desse grupo de 19 jogadores relacionados para a Liga Mundial. Maurício, ponteiro. Que está jogando como o Líbero, está inscrito como o Líbero nesse momento. Essa bola não pode cair, pelo amor de Deus. O Leão avisou. Essa questão do Maurício como o Líbero, a Federação Internacional determina a escalação entre os 14 jogadores relacionados de dois Líberos. Por isso, o Maurício, que é o mais talentoso dos ponteiros passadores reservas no fundo de quadra, foi denominado o segundo Líbero do Brasil entre os 14 jogadores escalados para essa fase final da Liga Mundial. Vai sacar o Leão. Sacou na rede, décimo segundo ponto. 12 para o Brasil, 8 para Cuba. Internacional e São Paulo iniciam a luta por uma vaga na grande final da Taça Libertadores da América. Próxima quarta, nove e meia da noite, ao vivo no Sport TV. Vai o Leandrão para o saque. Se concentra aí o Leandrão. Saca pela seleção brasileira, saca na rede também. Enquanto a seleção brasileira estiver com uma boa virada de bola, como apresentam nesse segundo set, não tem problema que erre o saque, porque sustenta a diferença com a virada de bola. Quando a gente fala em virada de bola, é o momento em que a equipe recebe o saque do time adversário. É esse momento agora que o Simão vai sacar e o Brasil vai receber. Tem que fazer o dever direitinho a virada de bola. Passa feio na mão. Para baixo, Dante. Bota para baixo, Dante. Ponto brasileiro, 13 a 9. O retorno do Leandro Vissoto ao vôleibol brasileiro. Ele foi contratado pelo time de Arassatuba para a próxima Superliga. O Dante é o único jogador da seleção brasileira entre os titulares que joga no vôleibol internacional, né? Joga no vôleibol russo. Deu para ler um cartazinho ali. Vim de São Paulo só para torcer. Os torcedores que estão em Córdoba acompanhando esta partida. Boa defesa do Mário Júnior. Marlon levanta. Com o Murilo, a bola bate no bloqueio e vai para fora. Não, pegou no Murilo essa bola, né? Olha, Sérgio Maurício, quem acompanhou a transmissão do jogo entre o Brasil e o Sérgio Bernardinho ressaltou que esse tipo de circunstância pede uma bola com mais barriga no contra-ataque. Marlon tentou forçar uma chutada para o Murilo. Essa bola é boa quando o levantador está na frente do atacante e não atrás como estava o ponteiro brasileiro. A bola acabou indo na quadra brasileira. Sacou o Irizuelo. Murilo recebe. Leandrão. Mas que sorte deu agora o Brasil. A bola ficou boa. O Leandrão chegou a esboçar um sorriso ali. E sorte é bom sinal numa hora como essa, né? Essa bola favorecer completamente o contra-ataque cubano. Errou o tempo de bola. Leandro me soltei para uma bola mais rápida. O levantador Marlon colocou uma bola um pouquinho mais alta. 14 a 10. Vai o Rodrigão para o saque. Sempre com o saque tático, o Rodrigão. Bola toca no bloqueio brasileiro. Vai para fora. Foi o Hernandes. O canhoto que atacou pela entrada de rede. 14 Brasil, 11 Cuba. Cuba venceu o primeiro 7, 25, 21 em 24 minutos. Leão. Bola passada pelo Dante. Marlon com o Leandrão. O Leandrão agora espertamente usou a mão do bloqueio. Foi inteligente agora o Leandrão. 15 e 11. O vôlei cubano mudou muito, né? O sistema brasileiro mudou a tendência, o panorama do vôleibol internacional em termos táticos. A velocidade do Brasil hoje é imitada pelas principais seleções. Você vê uma Rússia vencendo a semifinal anterior, jogando com muita velocidade. E assim fazem os cubanos também. Um jogo bem veloz, diferente do jogo apresentado ainda nos anos 90 pela forte equipe cubana. Aí o saque do Marlon. Foi na mão do Camerro. Camerro passou e pontuou o central. 15 e 12. O Lucão não conseguiu acompanhar os centrais ali. Ele tá num duelo com o Camerro ali. Ele não conseguiu acompanhar o central cubano. O Camerro é um dos que mais pontuaram no ataque pra seleção cubana. É uma hora de ter mais atenção com ele. Foi o quarto ponto do meio de rede. Saque tático do Camerro. O Mário Júnior entregou na mão do Marlon. Dante. Meio fundo. A jogada do Dante. Tem a melhor linha de passe na competição. O Mário Júnior e o Murilo são os dois melhores nas estatísticas de passe, de recepção do saque. Então tem que aproveitar essa vantagem variando as jogadas, como faz a seleção brasileira nesse segundo set. Que bolão do Marlon. Passa do Mário Júnior. O Marlon em suspensão pro Dante. E aí o Simão. Fazendo careta ali o Simão. 16 para o Brasil. 12 para Cuba. Nesta segunda, Luiz Roberto recebe Zico no Bem Amigos. No musical Ed Mota. Gosta do Ed Mota, Marco Freitas? Adoro. Eu também. Então o Ed Mota vai ser o convidado do Luiz Roberto no Bem Amigos nesta segunda, nove da noite, ao vivo no Sport TV. Olha o Giba conversando com o Leandro Vissoto. Eu tenho destacado nas transmissões a postura do Giba no banco de reservas, acho que serve de exemplo para todos os esportes. Um atleta que já foi eleito o melhor jogador de uma Olimpíada, melhor jogador de um campeonato mundial, que tem um currículo de 12 anos participando da melhor seleção de vôlei do mundo, fica no banco de reservas, no mundo seu astral em nenhum momento, há força para todos os companheiros. Isso é fundamental para um jogador que é referência no esporte, não só no vôleibol. O jogo vai ser reiniciado depois da segunda parada técnica. Leandro Vissoto tem sete pontos de ataque e um ace. É o principal pontuador da seleção brasileira na partida de hoje. Faltou um trabalho um pouquinho mais no bloqueio, assim como toda a seleção que só marcou dois pontos nesse fundamento. Murilo, sacou na rede, hoje foi um defeito da seleção da Sérvia também, pontuou muito pouco no bloqueio. Nesse nível faz uma diferença enorme, ainda mais enfrentando seleções com a força do ataque de Cuba e da Rússia. 16 a 13, Hernandes vai sacar. Passo do Murilo, sempre na mão. Marlon com o Dante. Dante com aproveitamento de 100%. Foi efetivado o jogo pela frente mesmo, a mudança foi incrível. Chama atenção como o Marlon entrou em quadra usando o Murilo e o Dante pela ponta. Principalmente o Dante, que terminou o primeiro set marcando um pontinho apenas no final. Já tem nesse set, seis pontos, cinco deles de ataque. Vai para o saque o Lucão. E pancada do Lucão, bola de graça. É trabalhar para fazer o ponto 18. Mas essa bola tinha que ser trabalhada, o que é isso? Errou o Marlon. Ele tentou ali uma jogada com o Murilo, que nem observou o que faria o levantador. Paciência, erros acontecem até do Marlon, que entrou em campo e modificou o panorama tático da seleção brasileira. 17 a 14. Saque do Leão. Leandrão explodiu em cima do bloqueio. Agora sim, o ponto diz hoje. Olha, o Leandrão gritou ali. O que é fato incomum também, um jogador muito frio, né? O Leandro Vissoto, que é companheiro, foi companheiro na Itália, do Juan Toreno, cubano, que com ele foi campeão mundial de clubes, campeão europeu. Cuba tem três jogadores, entre os 15 maiores pontuadores da liga italiana, que é uma das melhores do mundo. Só que os jogadores não fazem parte da seleção cubana, abriram mão disso por jogar no voleibol internacional. Ainda bem, né? Você imagina Cuba com esses elementos todos dentro de quadro. Faz a inversão, coloca o Bruno no saque e o Theo no ataque brasileiro, ali na rede, no lugar do Marlon. Tirou o Leandro Vissoto, que ia sacar. Bruninho. Olha a defesa, a bola vai voltar. Theo buscou. Rodrigão fez passar pro lado cubano. Gutierrez e Rissuelo. Com o Hernandes. Estava na mão do Bruno nessa bola. Estava na mão do Bruno, ponto cubano. Dezoito Brasil, quinze Cuba. Vibração aí do Hernandes. E o Simão vai sacar. Brasil segue na frente do segundo set. E o Simão sacou na rede. Décimo nono ponto pra seleção. Olha lá, vinte São Paulo só pra torcer. Olha o cartazinho. Colocado no Orfeu Superdomo. Vai sacar o Dante. Sacou na rede também. Mais um ponto grátis pra seleção cubana. Erros de saque dos dois lados. Saque do Rissuelo. O passo foi do Murilo. Bruno conduziu a bola. Bruno conduziu. Na verdade ele tá marcando a reação por cima, né? Porque a bola ultrapassou a rede. O Bruno pode nem tentar a bola de segunda, porque ele tá no fundo da quadra. E por estar no fundo da quadra, ele não é atacante. É. E marcou certo a arbitragem. Primeiro erro de recepção do Murilo na partida de hoje. O Bernadinho parou o jogo. Parou bem. Tem os dois períodos de tempo. Ainda gastou o primeiro. Até pra manter a seleção brasileira jogando com conforto no placar. O Benadinho tentando passar ali a melhor diretriz pro levantador brasileiro, pro Bruninho. Ele falou em relação ao posicionamento do Hernandes, né? Porque o oposto é um atacante fenomenal, mas é um jogador mais baixo pros padrões, né? Ele, inclusive, é um dos principais pontuadores. Tem cinco pontos e o oposto brasileiro tem nove. Mas o Hernandes é fraco no bloqueio, por isso o caminho é por ali. Vigésimo ponto. Olha, a Cuba está errando e está pontuando, fazendo pontos pra seleção brasileira. Quinto erro de saque da equipe cubana. No momento do crescimento de Cuba, os erros frequentes no saque dão tranquilidade pra virada de bola da seleção brasileira. Vinte a dezessete. Olha, erros de saque. Treze de Cuba, dez do Brasil. Muitos erros das duas equipes. E Rizzuelo. Bola pra fora. Bola pra fora. Ponto brasileiro. Vigésimo primeiro ponto no erro do Leon. Vinte e um a dezessete. O Brasil agora encaminhou o segundo sete. Marco Freitas. Depois da inversão do cinco e um, a seleção brasileira já fez três pontos. E o levantador Bruno precisou nem tocar na bola. Olha como Cuba sente a pressão da vantagem parcial do Brasil nesse segundo sete. Vai o Rodrigão de novo com o seu saque tático. Pegou ali o Gutierrez. Olha a defesa brasileira funcionando. O Theo empurra a bola. Theo no capricho, no capricho. No alto ele empurra a bola pro lado cubano. Vinte e dois a dezessete. E o Orlando Samuels para o jogo de novo. Que defesa fez o Dante. Depois da presença de espírito do Theo. Percebendo o time de Cuba totalmente adiantado. Vamos lá com a cabeça. Vamos lá com a cabeça. Aí queres ir bem, muchacho. Queroes ir bem. Vamos lá com a balada. Já sei que eu comprei a uno. Vamos. Aqui não, chega um ponto ali. Adiena, Adiena. Adiena, Adiena é... Profileiro. Aqui é regalo muito mais esse saque agora. Vamos apertar esse saque. Ah, ele foi pra cima do mais novo, né? É. Ele falou... Esse Orlando Samuels é uma figura também. Aí teria que receber bem, né? Pedindo pra... Primeira coisa, receber bem o saque. Depois ele virou pro Leão e falou o seguinte. Não é mais hora de botar o saque lá, de forçar o tático. É pra descer o braço. O placar agora favorece a seleção brasileira. É verdade. Rodrigão vai pro saque. Boa passagem do Rodrigão no saque. Mais um saque tático. Rissuelo. Hernandes de frente. A bola parte no bloqueio. Cobertura perfeita. Outra vez, Hernandes. Outra vez o bloqueio. É um paledão brasileiro. A bola de frente agora com o Leão. Vai direto pra fora. É ponto brasileiro. O vigésimo terceiro ponto. Não adianta reclamar, Leão. A bola foi pra fora. 23 a 17. O Brasil tá prontinho pra empatar o jogo. A inversão do 5 e 1 foi feita quando o Brasil tinha 18 pontos. Repito. Já tem 23 de Bruninho. Nem precisou tocar na bola. Cuba sentindo o final do segundo set. 23 a 17. Rodrigão de novo. Bola veio alta em Rizzuelo. Trabalhou. Bem, Lucão. Bem, Lucão. Pega o tempo de bloqueio. Vingésimo quarto ponto. O Brasil vai empatar o jogo em Córdoba. 24 a 17. Lucão pegou o Camerro. Agora, finalmente. Encontrou o tempo de bola ali do Camerro, Lucão. Rodrigão no saque. Hum, a bola pegou na fita, pegou na ripa e ficou do lado do brasileiro. Décimo oitavo ponto, mas o Brasil tem a chance de fechar o set agora. Agora, seguindo as orientações do Orlando Samuel, fatalmente o Garoto Leão vai soltar o braço no saque. E tomara que vá na rede. Vamos ver o Leão. Ele solta o braço e a bola vai dentro. O que é isso, hein? É bom lembrar os amigos de casa que não estão tão acostumados assim. Que ano passado, aos 15 anos, esse garoto foi o melhor sacador da Liga Mundial. Isso não foi uma zebra, não. Foi só uma mudança de atitude no saque. Uma troca técnica. Ele estava sacando aquele saque mais tático. Agora, resolveu soltar a potência. Mandou uma bomba para a quadra brasileira. O Bernardo parou o jogo. Tinha mais um tempo para tentar quebrar essa sequência aí do Leão. Olha, o detalhe é o seguinte. O Giba já tirou aquele agasalho que ele estava. Ele está mostrando ali, olha, estou aqui, estou afim de jogar. O Giba já mostrou ali que está prontinho para entrar. Nos erros 11-13, nos exes dois para cada lado. O Brasil está pronto para empatar o jogo agora. Leão vai para o saque. Passo do Mário João. Bruno trabalha. Dante. Fim de papo no segundo sete. Deu Brasil. 25 para o Brasil. 19 para Cuba. O jogo está empatado em Córdoba. Vale vaga na final da Liga Mundial 2010. O intervalo é rápido e voltamos já já. E aí, tá ligado? Sport TV, o canal campeão da Copa. Amigos do Sport TV, estamos de volta com as imagens do Orfeu Super Tomo em Córdoba, na Argentina. Segundo sete, já era a vitória brasileira. 25 para o Brasil. 19 para Cuba. Em 25 minutos, o jogo está empatado. Marco Antônio Freitas, comentarista do Sport TV, analisa. A vitória brasileira no segundo sete. Gostou, Marquinhos? Gostei muito. Gostei das mudanças feitas pelo Bernardinho. Ele trocou, ainda no primeiro sete, levantador e oposto. Tanto o Leandro Vissoto, muito marcado, como o Bruno, que não estava fazendo uma distribuição muito legal. Para o segundo sete, ele promoveu a entrada do Marlon no lugar do Bruninho. Ele manteve o Leandro Vissoto para tentar o oposto brasileiro com uma outra circunstância tática. Deu certo, porque o Marlon optou pelo jogo pela frente, como a gente chama, né? A variação maior com os ponteiros, com o Murilo e com o Dante. Deu resultado, a seleção se impôs, variou as jogadas, cresceu nos contra-ataques, onde conquistou quatro pontos. Diferente de Cuba, que tinha feito seis pontos em contra-ataques no primeiro sete, fez apenas um no segundo. A seleção brasileira é bem mais próxima do que costuma apresentar em confrontos dessa natureza com uma semifinal. O time cresce mesmo nessas horas. Próxima terça volta da Taça Libertadores da América, você acompanha a semifinal Chivas e Universidade de Chile, 10h15 da noite ao vivo no Sport TV 2. E na quarta, você acompanha, a partir de 9h30, o Confronto Doméstico Internacional e São Paulo, na luta pela vaga da grande final da Taça Libertadores da América no Sport TV. Jogo vai ser reiniciado, vai ter início o terceiro set. Vai sacar o Murilo, autoriza a Bela Orbor, da Hungria. Início do terceiro set, você em todo o Brasil. Ligado aqui no Sport TV, acompanhando as emoções da Liga Mundial. Simão atacou bola de meio, o primeiro ponto é de Cuba, 1, Cuba, 0, Brasil. Terceiro ponto do Simão de ataque, não está sendo tão utilizado como de costume, é uma estratégia, né? O outro central que recebe poucas bolas hoje está recebendo mais, tem cinco pontos. Não é por acaso, é uma estratégia mesmo, bloqueio brasileiro mais preocupado com o melhor, deixou de lado o menos bom, digamos assim, né? Hernandes. Bola do Lucão, deu defesa, hein? Ataque do Leal, raspou no bloqueio brasileiro, o Murilo tentou buscar no dia. Segundo ponto de Cuba, 2, Cuba, 0, Brasil. Pediu calma pro Mário ali, o Bernardinho, calma Mário Júnior. 2 a 0. Isso foi uma pancada do Leal, a bola raspou no bloqueio, o Mário Júnior tentou pegar de mãos palmada ali. Aí o Fernando Hernandes. Murilo entregou na mão do Marro. Dante atacou, a bola foi bem bloqueada, Mário Júnior na cobertura. Voltou pro lado cubano. Leal jogou pra fora, obrigado, hein, Leal. Primeiro ponto grátis pra seleção brasileira, num erro de transição, um erro de contra-ataque da seleção cubana. Os ponteiros cubanos são excelentes, tanto o Leal como o Leal são muito jovens, né? Isso acaba pesando em determinados momentos. O Leal, que a gente fala menos, tem 21 anos, também é muito jovem pra toda essa responsabilidade. Lucão vai pro saque. 2 a 1 pra Cuba. Rizzuelo. Olha o bloqueio brasileiro. E Rizzuelo levantou de manchete. Hernandes entrou quente, direto pra fora, 2 a 2. Erro de ataque. Tomar cuidado com as comemorações. Alguém soltou um chupa alto ali, gritando pros cubanos. Se a arbitragem pega, o jogador vai ser divertido. Quem sabe, até um cartão amarelo. O ponto já não seria nem mais da seleção brasileira. Ele me pareceu do banco, né? Alguma comemoração ali do banco. Não percebi se foi alguém na quadra. Lucão vai pro saque. Sacou na rede o Lucão, ponto de Cuba. 3 a 2 pra Cuba. Aí o Leal tem 5 pontos de ataque e 1 de bloqueio. Mário Júnior, passe foi ruim. Marlon levanta de manchete. O Dante ataca a bola, voltou na mão dele. Levantamento do Murilo. É pro Dante, entra quente o Dante. Entra quente o Dante. É ponto brasileiro 3 a 3. O Dante estava, durante um ano, afastado da seleção brasileira. Resolvendo problemas particulares. Ele voltou nessa Liga Mundial. nos jogos contra a Coreia, realizados no Maracanãzinho. Parece que não saiu em nenhum minuto. É de tão à vontade que ele fica com essa camisa amarela. 8 pontos de ataque, 1 de saque. Olha aí, pode critar mais um ponto aí. Leandro Vissoto, num saque. No capricho. E essa caiu. Olha só como é que ela vai morrendo. Sem potência, na categoria. Ele é muito alta. A bola cai com muita velocidade. Surpreende a recepção cubana. Terceiro ex-brasileiro, 2 do Leandrão. Mais um saque longo agora. E Rizzuelo. Bola de ponta com Hernandes. Do defesa do Mário Júnior. Vamos trabalhar bem esse contra-ataque. É pro Dante. Ele joga no fundo de quadra do defesa ali com Hernandes. Gutierrez com León. Ele ataca pra fora. Ponto brasileiro. Ponto brasileiro. 5 Brasil, 3 Cuba. Que defesa fez o Mário Júnior. Espetacular. A queima-roupa. O Posternandes não tinha nenhum bloqueador na frente dele. Recebe agora os cumprimentos do Murilo. Que lance do líbero brasileiro. 5 Brasil, 3 Cuba. Mais um saque do Leandrão. Complicou ali o passe. Veio de manchete. Bola alta, León. Defesa do Leandrão. Vamos buscar que essa bola não cai. Essa bola não cai do lado brasileiro. E Rizuelo, Hernandes. Bate no bloqueio. A bola escapa. Pegou na mão do Rodrigão. Ele se lamenta. E Bernardins vai bem pra próximo da quadra. Pra tentar manter a seleção com a estima lá em cima, né? Porque ele viu que o mérito foi o Cubano. A seleção brasileira cresceu demais no volume de jogo. Joga bem a seleção brasileira agora. Aí o Simon vai sacar. Robert Lande, Simon. Bola pra fora. Ponto brasileiro, sexto ponto. Nesta segunda, Luiz Roberto recebe Zico do Bem Amigos, do musical Ed Mota. Bem Amigos, nesta segunda, nove da noite, ao vivo no Sport TV. Vai o Dante pro saque. Oito pontos de ataque, o Dante. Estamos no terceiro set. Nossa, que saque do Dante, hein? O Thiers passou muito bem. Hernandes, defesa do Mário Júnior. Mais uma espetacular. Marlon levanta. Olha o ataque do Brasil. Defesa do Gutiérrez no fundo. E Rizuelo levanta na ponta. O ataque brasileiro amorteceu de novo no bloqueio. Marlon. Olha a bola do Dante. Dante no capricho, no capricho. Duas defesas excepcionais da seleção brasileira. Um jogo desse nível, um craque como o Dante não pode passar a desperceber. Tem que receber bolas. E como eu já disse, muitas bolas. Isso pra ele é uma situação de rotina. Tá acostumado a participar de grandes decisões. Pelo contrário, é aí que ele cresce. De novo o Dante. Agora sacou, mudou o estilo de saque. Olha a bola de meio com o Camerro. Tem que marcar bem o Camerro aí pelo meio. Quinto ponto cubano. Sete a cinco. Rodrigão não achou o Camerro ainda, hein? E o Rodrigão, infelizmente, ainda não pontuou no bloqueio na partida de hoje. Que é um dos pontos fortes dele. Passou por cima do Marlon. Acredite se você quiser, Sérgio Maurício. Até perigoso o lance ali. Bateu na cabeça do levantador brasileiro. Ele acabou dando... Deu uma ajoelhada na nuca do Marlon. Ó, foi o que aconteceu. Uma ajoelhada na cabeça do Marlon. E ele pisou na linha também. Ele foi toda errada a jogada ali da equipe brasileira. Preocupação aí com a ajoelhada que levou o Marlon. Você vê que nessa hora, né? Todo aquele clima vai por água abaixo. Viu o banco cubano se levantando ali pra prestar socorro também ao levantador brasileiro. Que momento bacana do esporte, né? O abraço dos dois jogadores depois daquele acidente. Neste domingo, nove da noite, a grande final da Liga Mundial. E agora o Rodrigão pontuou. Oito a seis pra seleção brasileira. Oito a seis pra seleção brasileiros. O pessoal brasileiro cresceu tanto que serviu até como referência na parada técnico obrigatória pro técnico cubano. Ele disse que se eles estão defendendo tanto assim, a gente também tem que defender. É exatamente o que está acontecendo. Cresceu muito na defesa, destaque no líbero mais do Júnior, que substitui a altura com o melhor líbero do mundo. Nesse momento, nas estatísticas, o Mário Júnior é o melhor líbero da competição. Olha a torcedora aí. Vinde SP, vinde São Paulo só pra torcer. Camisa retrô da geração de prata, né? Do Bernardinho. Era o levantador reserva do Willian, né? Vai ter um time massa esse ano na Superliga. O Willian que dirige o time de Aracatuba. Com Paula Pequeno, Fabiana, Joicinha e muito mais. É o vôlei futuro. Sacói o Rodrigão. Olha o levantamento pelo meio. Camerro pelo meio. Pontuou a seleção cubana. Oito pro Brasil, sete pra Cuba. Quando a gente fala de geração de prata, foi a primeira seleção brasileira a chegar numa final. Aí mesmo na Argentina, de um campeonato mundial. O Brasil perdeu a final pra Rússia. Depois foi vice-campeão o Límpico em 84, perdendo a final pros Estados Unidos. Leão vai sacar pela seleção cubana. Marlon trabalhou com o Lucão. Parece que a bola não foi bem articulada ali. Forçou demais a jogada, né? A bola ficou um pouquinho mais baixa no toque de bola dele. E essa perda de tempo na queda da bola quebrou a sintonia da jogada. Errou o Marlon forçando a bola de meio com o Lucão. O jogo passa a estar empatado a partir de agora. Empate entre Brasil e Cuba. Oito a oito no terceiro sete. Vai de novo o Leão pro saque. Sacou na rede, ponto para o Brasil. A Federação Internacional tá precisando atualizar, né? Essa ficha do Leão. Porque o Leão, desde que chegou na seleção cubana, não tinha completado 15 anos. Ele continua com a mesma altura na ficha, 2 metros e 1. E quando ele fica perto dos jogadores cubanos, ele no momento é o mais alto, pelo menos daqui. Aparentemente, né? Erro de saque brasileiro, 9 a 9. Murilo, ele passou e atacou. Murilo tem aquela preocupação em fazer sempre o passe perfeito. É um craque nessa função. É o melhor atacante, diz respeito à recepção da competição. Os ponteiros passadores, que a gente chama dessa forma, são os atacantes que recepcionam o saque. Essa é a função do atacante brasileiro, Murilo. 10 a 9, vai sacar o Murilo. Olha o bloqueio brasileiro funcionando. Parou a metragem, invasão por baixo do Leão. Já chamei a atenção dessa projeção do Leão e do Leão. Desde o jogo contra a Itália, esse risco tá acontecendo. Uma hora vai torcer o pé dos adversários. Ele foi em cima do pé esquerdo agora do Leandrão. Saltam muito na horizontal, entendeu? É muito perigoso esse tipo de jogada. Eles saltam se projetando muito pra frente e não pro alto. É, situação é difícil pro Leandrão agora, hein? Acho que vai ter que acontecer uma mudança aí. Pelo menos momentânea, né? Vai ter uma tolerância aí da arbitragem, mas se demorar mais um pouquinho no atendimento, ele vai ser obrigado a ser substituído. Pela imagem recuperada, tá me dando a impressão que foi o Lucão que é em cima do pé dele, e não o Leão. Jogadores brasileiros deu um ré-gole. Deu a impressão, né? Pelo momento da imagem recuperada, a gente tirou a dúvida. A impressão de que com a projeção do Leão, ele teria atingido o Leandro Vissoto. Mas não, acho que foi no deslocamento lateral do central Lucão que ele pisou no tornozelo, olha só. Não. Eu acho que ele cai em cima do pé do Leão, mas o pé do Leão, repara bem, tá no campo brasileiro. Tá na quadra o Teo. Murilo vai sacar. 11 a 9 para o Brasil. Que defesa do Murilo espetacular. Marlon levanta, a bola baixa para o Murilo. O toque do Simão no bloqueio, salvou. Salvou a defesa do Murilo e a má armação de jogada do Marlon. É, o Marlon tá começando a forçar demais. O Jogador não tá pedindo isso. Tem que ter tranquilidade na armação das jogadas, principalmente no contra-ataque. Bernardinho já enfatizou isso. Que é um pouco mais de segurança nas bolas de contra-ataque. Não jogadas com tanto risco. Agora que o Brasil tem condição de pontuar. 12 a 9 num jogo tumultuado aí com uma série de contusões nesse terceiro sete. O Murilo sacou de novo, a bola foi pra fora. É ponto de Cuba, 12 a 10. Eu falei aqui uma série de contusões, uma série de lances polêmicos. Mais um erro de ataque, 13 a 10. Erro de saque, portanto, cubano, décimo terceiro ponto para a seleção brasileira. Teve a contusão do Leandrão e teve a contusão também do Marlon ali, né? 13 a 10. Saque do Lucão. A bola foi direto pra fora. O Lucão não conseguiu encaixar bem ainda esse saque. E é um dos principais sacadores do Brasil. Por isso que ele acumula tantos erros. Porque em tese ele tem liberdade pra forçar. Mas só que tem que medir um pouco isso quando passa a errar tanto como erra o central brasileiro. O Leal tem seis pontos no jogo e cinco de ataque com um de bloqueio. Que passe do Mário Júnior. Dante! Bota o homem pra jogar. A virada de bola mais linda até agora dessa fase decisiva. Porque o Peixinho e a recepção perfeita. Observa só o que fez o Mário Júnior. Porque tá em câmera lenta. Porque foi uma pancada no saque. Depois o Dante. Enfim, a imagem fala muito melhor do que qualquer palavra. É verdade. O Theo tem quatro pontos de ataque. Vai sacar agora o Theo. Foi bem cantado ali pelo Brasil. O Gutiérrez se esforça. Olha o Hernandes. Mas que coisa impressionante esse Hernandes. Ele atacou uma bola dificílima. O Dante não acreditou no levantamento. Olha a sequência da jogada. Quem levanta é um atacante. Olha só. O Dante abre. E o Hernandes ataca sozinho. Rodrigão fica olhando para uma cara assim para o Dante. Abre Dante. Rodrigão e Dante que dividem o mesmo quarto desde 1999 na seleção brasileira. o Leandrão está sentindo muito. Ele não volta mais não. Pelo jeito ali expressão de dor dificilmente ele volta. O ataque. A bola aqui volta mais de uma vez. Olha o ataque do Hernandes. Deu defesa de novo. Marlon levanta. Theo ataca. A bola volta. Marlon. Aliás, desculpe. O Rodrigão. Recuperação de bola com o Dante no fundo de quadra. O jogo está com volume agora. Hernandes entra atacando mas ele vira todas as... Todas ele vira. O jogo teve duas chances de pontuar. O Péu deu uma aliviada. O Dante também deu uma aliviada. Hora de soltar o braço. As coisas estão funcionando. Não tem que tentar nada diferente não. É entrar soltando o braço no ataque porque o ataque brasileiro melhorou muito de rendimento. E esse Hernandes é o principal atacante da seleção cubana no dia de hoje. Vai Simão de novo para o saque. 14 a 13. A bola vai para fora. Ponto brasileiro. 15º ponto. Lembrando também que o Taras Kitei que é o ponteiro passador russo deixou a quadra hoje também na primeira semifinal lesionado. Rússia que provavelmente não terá os dois ponteiros para a final porque o Beresco não jogou hoje e o Taras Kitei saiu lesionado. Os dois em tese titulares na ponta da equipe russa. Olha, o Murilo foi chamado ali alguma advertência em relação ao Panko. Eu não sei se é em relação ao tratamento do Leandro Vissoto pela posição em que ele se encontra no momento. Talvez tem que ser retirado para um lugar mais afastado. Na verdade, o técnico brasileiro é que foi divertido. Uma advertência pura e simples uma advertência verbal. Dante tem dez pontos de ataque e vai sacar pela seleção brasileira. Bom saque do Dante. Bom saque do Dante. E Rizzuelo. Olha o Leão. O bloqueio brasileiro funciona. Rizzuelo jogou para o alto. Gutierrez para trás com o Hernandes. É bola para quem vira, né Marcos? E é uma estratégia interessante do bloqueio brasileiro que fica vulnerável com a presença do Marlon. É o nosso pior bloqueador. Ele é mais baixo e menos condição técnica. Então ele fica atrás do bloqueio e o Rodrigão e o Murilo tem que correr a rede inteira para chegar no Hernandes. É difícil mesmo. E Rizzuelo vai sacar. Aí o levantador o canhoto cubano. Saca na rede e décimo sexto ponto. Segunda parada técnica. 16 para o Brasil. 14 para a seleção cubana. Marco Freitas. A seleção cubana está errando muitos sacos. Então quando o Brasil tem alguma dificuldade na verdade de bola esse acúmulo de erros no principal fundamento de Cuba ajuda a seleção brasileira. Amanhã tem final da Liga Mundial a partir de nove da noite aqui mesmo no seu canal Campeão da Copa. Teremos que ter competência muchacho. Ele está pedindo um pouco mais de cabeça para ganhar. Ele falou também em saque porque o saque cubano realmente não funciona que é uma arma. Talvez seja a seleção com o saque mais poderoso. Diria que Cuba e Bulgária são as seleções que tem o saque mais potente mais agressivo e para a sorte do Brasil não tem funcionado como de costume o saque cubano. Primeiro 7, 25, 21 segundo 7, 25, 19 Cuba venceu o primeiro o Brasil venceu o segundo e aí está o Hernandes com 10 pontos em 18 bolas que ele atacou marcou 10 pontos. Em relação ao saque cubano que não está funcionando ele é tão importante que na partida contra a Itália ontem quando o Cuba venceu por 3 a 0 Cuba fez 14 pontos de bloqueio porque o saque estava entrando. até agora estamos caminhando para a metade do terceiro set o Cuba marcou apenas 3 pontos de bloqueio. sacou o Rodrigão o Tierres e Rizzuelo o ataque veio com o Leão pela saída de rede subiu botou para baixo o garoto só para corrigir nós já ultrapassamos a metade do terceiro set é realmente há uma vulnerabilidade muito grande quando o Marlon está na rede viu o Fredo Leão principalmente porque são 2 contra 3 atacantes 2 bloqueadores olha o Mário Júnior com uma das mãos Lucão atacou a bola batendo no bloquinho pegou o Murilo Marlon é com o Murilo bola chutada ele largou em cima do bloquinho mas que categoria do Murilo e que categoria do Mário Júnior passe espetacular olha só a recuperação dele com apenas uma das mãos foi um passe do jogo até agora é muito importante a recuperação do Mário Júnior que fez uma fase classificatória maravilhosa estava jogando abaixo do que poderia nessa fase decisiva esse tipo de jogada dá muita moral saque do Marlon olha o Leão bloqueio brasileiro Gutierrez Hernandes jogou em cima do bloqueio ótima recuperação do Dante Lucão jogou para o alto a bola foi atacada para o fundo de quadra deu defesa novamente para o Hernandes bola para fora não pegou 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 o Murilo está se acusando pegou sim pegou no bloqueio brasileiro Murilo se acusou 17 para o Brasil 16 para a Cuba bloqueio do Theo na primeira bola e a cobertura do Gutierrez funcionando a cobertura do ataque hoje é um fundamento importantíssimo treinador que não levar isso tão a sério como os outros fundamentos vai ficar para trás Osmani Camerros está sacando direto para fora ponto brasileiro 18 para o Brasil 16 para Cuba se eu não me engano Cuba já tem 18 erros de saque na partida é impressionante a quantidade de erros de saque da jovem equipe cubana e eles chegarão aos 36 erros e por ser jovem acho que é isso que está pesando numa hora como essa 18 a 16 vai o Murilo para o saque você em todo o Brasil neste sábado à noite curtindo as emoções da Liga Mundial 2010 o Gutierrez o Gutierrez é o maior fã do Serginho líbero brasileiro acompanha o Serginho sempre que pode entra em contato por telefone ganha sempre presente do Serginho ele tinha esperança de ser o melhor da competição já que para ele o melhor do mundo não está em erros de saque Cuba tinha 19 pode computar mais um 20 contra 16 do Brasil Brasil tem 19 a 17 era bom o Brasil fazer mais um pontinho para ficar com aquela margem de 3 pontos que é a margem segura Lucão quase que o Marlon pega um pouquinho mais de atenção nessa bola meio fundo o Leão está sendo muito utilizado por ali e dessa vez olha como ele ataca praticamente sem bloqueio na sua frente deu para perceber agora no sentido longitudinal da quadra Leão Mário Júnior mais uma vez um bom passe Dante atacou mas que categoria do Dante ele foi no jeito não foi na força olhou para a quadra viu um buraco falou é ali espalmou a mão deu um tapa na bola e jogou do lado cubano só tinha um pontinho no primeiro set agora está fazendo dentro da quadra literalmente são 11 pontos do atacante brasileiro vai sacar o Théo entrou no lugar do Leandrão está aí o Théo sacando bom saque do Théo bom saque do Théo aí Théo no capricho no capricho 21 a 18 Mário Júnior ele esboçou um sorriso e o técnico Orlando Samuel os pé de tempo é aquela margem de 3 pontos nesse momento é importantíssima Marquinhos 21 a 18 sem dúvidas e com a queda de rendimento no ataque pela entrada da rede do Leal e do Leão eles passarão a ser agora fatalmente vítimas do saque brasileiro é uma estratégia o ponteiro passador que está na rede ele fica mais exposto porque ele tem que recepcionar e atacar como os dois ponteiros não estão com bom rendimento na entrada da rede que é aquela posição de ataque pelo lado esquerdo de quem está de frente para a rede o saque brasileiro deve ser por ali Dante e Hernandes são os dois principais contadores Hernandes tem um pontinho à frente do Dante 12 contra 11 a diferença é que o Hernandes fez 5 pontos no primeiro set o Dante fez apenas 1 olha a mudança nesse momento da partida vai sacar o Théo de novo garoto de Brasília mais um bom saque do Théo mais um bom saque do Théo invasão por baixo é ponto brasileiro e o Théo está fazendo estrago na linha de passe cubana 22 a 18 Leiva é o ponteiro passador com maior qualidade na recepção por isso ele vai entrar para substituir o Leal que errou esse passe agora depois toque na rede invasão por baixo fez tudo errado o jogador cubano vai de novo o Théo Brasil tem 4 de vantagem está encaminhando a vitória neste terceiro set Hernandes defesa do Murilo vamos tentar buscar Mário Júnior Mário Júnior buscou ficou pendurado na placa ali o Mário Júnior bola que volta com Gutierrez e Rizzuelo outra vez Mário Júnior Marlo levanta Dante explodiu para cima do bloqueio olha a bola rifada na rede Rodrigão na de segunda Marlon espetacular de segunda uma jogada o Mário Júnior fez uma acrobacia ele se pendurou na placa eletrônica para buscar essa bola para você curtir de novo no Sport TV olha onde foi o Mário Júnior na primeira bola e olha onde ele foi na segunda amigo ele foi lá na placa quase que ele capotou aí já é a sequência da jogada olha só o Marlon de segunda sensacional Marco Freitas jogando demais nesse terceiro set o Mário Júnior defendendo bolas impossíveis mantendo a estabilidade na recepção não é fácil substituir o melhor líbero do mundo não mas o Mário Júnior está fazendo um grande papel a serviço da seleção do Brasil jogo parado e o Brasil prontinho para fazer 2x1 são as emoções da Liga Mundial e que emoções guardadas para hoje que sábado à noite esse amigo primeira Rússia venceu o Sérvia 3x0 e agora o Brasil vai detonando o Cuba no terceiro set e segue no saque a seleção brasileira segue o Theo no saque saca para fora o Theo décimo o 9º ponto 23 Brasil 19 Cuba o Leandro parece que está recuperado mas está abatido pelo menos está de pé já é um bom sinal pulando é um bom sinal Simon o passo foi do Dante bola para ele outra bola colocadinha Hernandes recuperou olha o Leão atacando essa bola bola boa do garoto Leão bola boa do Leão bloqueio chegou a ter 3 jogadores do Brasil de o Dante chegando atrasado quando ele percebeu que o Dante se aproximaria de maneira atrasada ele acelerou uma pequena jogada o lindo ataque do jovem cubano e agora o Bernardinho parou o jogo estrategicamente inteligentemente parou o jogo o Bernardo Rezende nesta segunda Luiz Roberto recebe Zico no Bem Amigos no musical todo swing do sobrinho do time Ed Mota Bem Amigos nesta segunda 9 da noite ao vivo no Sporting olha o Bernardinho deve preparar daqui a pouquinho uma inversão do 5 e 1 com o Giba no lugar do Marlon e não o Leandro Vissoto obviamente que deve estar na dúvida com a questão médica do Leandro Vissoto ou o Sidão ou o Giba devem entrar na rede no lugar do Marlon só vê a necessidade da virada de bola entra o Giba para compor com o Dante com o Murilo e infeliz as opções de bolas abertas se for só para o bloqueio ele deve colocar o Sidão no lugar do Marlon na rede na próxima passagem vai o Simon para o saque 23 a 20 Brasil a 2 pontos de fazer 2 a 1 no jogo e dá um passo gigantesco para se classificar para as finais para a grande final que será amanhã às 9 da noite Murilo de toque Marlon até o entra quente entra quente bola boa deu bola para fora deu bola para fora o árvore me pareceu bola boa do Theo 21º ponto da seleção tem que ter calma agora não é hora de estabilizar muito bem parado o jogo pelo técnico brasileiro novamente fez muito bem o Bernadinho que numa hora como essa no erro da arbitragem tira toda a concentração da seleção a vantagem é significativa manter a tranquilidade na virada de bola e tem a impressão dessa bola ter sido bola boa também tive o que perturba mesmo a todo mundo não é fácil segurar vamos ouvi-lo se deixar e vai levar acabou vamos ouviar no passe ei 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 passe graça o cara vai de novo aqui atenção tá ele veio flutuante agora de viva aqui tá bola na mão joga ele na boa não precisa jogar ele aqui joga na boa nas bolas dele tá para o bem demais o técnico brasileiro conversa com o Marlon ali com certeza organizando a melhor opção da jogada para virar de bola que é importante para o Brasil não se sentir ainda mais pressionado nesse final de terceiro sete que o Brasil esteve na frente durante todo o tempo vamos lá Brasil 23-21 Simão vai sacar tá com uma boa sequência de saques também o Simão agora ele vai sacar tático Murilo que toque Marlon 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 genial simplesmente genial consertou um passe que não veio bom com uma colocada de gênio dá uma olhada olha só fala sério e o Simão achou novamente que ele saque flutuante para cima do Murilo e o Bernardinho já fez uma mudança estou imaginando que é o Sidão no lugar do Marlon e é mesmo e é o Sidão no lugar do Marlon ali mesmo na rede 24-21 é para pegar um pontinho de bloqueio agora e fechar o sete bom saque do Dante levantamento com o Hernandes bateu no bloqueio eu pedi e a seleção fez um ponto de bloque para completar o sete Murilo sensacional o Brasil vence 25-21 mãozinha santa do Murilo no fundo de quadra o Brasil faz 2x1 no jogo vamos para o intervalo e voltamos já já e aí tá ligado Sport TV o canal campeão da copa Amigos do Sport TV estamos de volta terceiro sete já era a vitória do Brasil em 29 minutos Brasil 25-21 fazendo 2x1 no jogo aí uma série de imagens recuperadas deste terceiro sete Brasil bem demais nessa partida é o Brasil inteiro aqui no Sport TV acompanhando as emoções da Liga Mundial Marco Freitas Brasil 2x1 mantendo o padrão com a variação de jogadas uma boa recepção contando com a ajuda cubana que errou muitos sacos e principalmente contando com o show do Líbero Mário Júnior que defendeu bolas espetaculares manteve a estabilidade da recepção do Brasil o Brasil vence o terceiro sete vai começar o quarto sete dentro de mais alguns instantes são as emoções da Liga Mundial amanhã nove da noite a grande final da Liga Mundial 2010 diante de Córdoba do Orfeu Superdomo vigésima primeira edição da Liga Mundial nesse ano de 2010 vai começar sacando a seleção cubana aí o Camerro vai sacar 27 anos de idade ele saca e tem início o quarto sete e o primeiro ponto já do Brasil Théo entra com uma explosão dalada aí na entrada de rede como entrou bem na partida o Théo a surpresa muitas vezes o jogador está ali preparado achando que vai entrar não entra tão bem assim pega de surpresa com a lesão do Leandro Vissoto ele entrou bem demais no oposto reserva do Brasil um para o Brasil zero para a Cuba iniciozinho de quarto sete Murilo vai sacar o Rissuelo Leal a bola passou pela rede buscou ali o Dante a bola é com o Théo ele entrou quente ali mas tinha um duplo já prontinho ali esperando ele o Bernardinho berrou com o Marlon já falei sobre isso anteriormente o Bernardinho a gente tem uma atenção desde o último jogo ele quer um pouco mais de parábola de barriga nessas bolas de contra-ataque essas bolas estão muito rápidas não dá tempo para o jogador abrir para receber com tanta velocidade Murilo bom passe Dante a bola não estava boa para o Dante e Rissuelo Simão ótima recuperação do Marlon Mário Júnior com o Murilo Gutierre resolve ali uma hesitação uma hesitação do time cubano e o Marlon entrou de cabeça na bola 2 a 1 para Cuba perdeu uma boa chance de contra-ataque a seleção brasileira e Cuba modifica entrou o oposto Cepeda esse com a camisa número 8 que está no saque é o oposto reserva portanto ele entra no lugar do Hernandes Cepeda também é canhoto e é um bom jogador esse Cepeda muito bom jogador Dante 2 Brasil 2 Cuba e o berro dos jogadores ali na recepção vamos Dante tem um só para orientar sobrou contra um amigo é pancada na diagonal assim fez o ótimo atacante brasileiro vai sacar o Lucas Satcampo o Rizuelo tentou com o Simão pelo meio ele meio que avisou que ia fazer essa jogada está faltando um pouquinho de atenção aos nossos centrais principalmente para o Rodrigão nem o Lucão nem o Rodrigão estão com boa performance no bloqueio mas o Rodrigão ainda não pontuou nesse fundamento não tem nem amortecido está atrasando um pouquinho o tempo de bola um salto para alcançar os cubanos já uma jogada rápida Leal passo do Mário Júnior invasão do cubano invasão Bela Robor marcou uma correção perfeita ali na marcação quando o Marlon foi interceptar a bola olha como é que o cubano vai lá vai na mão do Marlon imagina a impressão que o Marlon tocou antes já com a bola ultrapassada só que a maneira ótima acertou sua Bela Robor está certo Bela Robor saque do Theo e isso é uma bola espetada recuperação do Dante ele abriu para atacar mas que ataque é o Theo passar por dentro errou de novo o Marlon no contra-ataque a bola está muito espremida para o Theo ele tinha ele pela frente o Murilo pelo meio fundo como alternativa essa bola já é difícil se estivesse boa olha a presença dos bloqueadores foi muito colada na rede para o Marlon utilizar as mãos a seu favor e já estavam os dois colados o Dante abriu para receber essa bola era mais para o Dante Simão vai sacar nossa que que é isso o que fez o Simão agora 5 Cuba 3 Brasil não pode deixar abrir o Dante tem que tomar cuidado com esse lado esquerdo dele que já é o segundo esse que ele leva o primeiro set já levou um ali na mesma posição vai de novo Robert Landi Simão 4 ataques 2 bloqueios 2 aces é o calo no tênis dos jogadores de Cuba os erros de saque realmente chamam a atenção o time faz um ponto na sequência não embala para a sorte da seleção brasileira e o Simão que tem sido o melhor sacador da equipe cubana nessa fase decisiva vai o Dante para o saque e Rizuelo ataque do Leon a bola bate no bloqueio e sai é ponto cubano sexto 6 para Cuba 4 para o Brasil 4 para o Brasil 4 para o 7 em marcha nesse momento com 12 pontos o Dante é o maior pontuador da partida o Hernandes está fora ele que estava rivalizando com o Dante e a seleção cubana segue errando o saque o Orlando Samuel está ali falando um monte de palavrões do banco é inacreditável você não dá a menor chance do adversário cometer algum tipo de erro só para você ter ideia de como isso acontece a seleção brasileira já cometeu 28 erros que não tem chance de acontecer porque Cuba não passa a bola pela rede olha a bola de meio recuperação do Rodrigão Marlon bola rápida com Murilo bate no bloqueio vai para fora o jogo está empatado em Córdoba mais uma vez 6 para o Brasil 6 para Cuba neste domingo 9 da noite a grande final da Liga Mundial do Sport TV você não pode perder final da Liga Mundial 9 da noite neste domingo saque do Rodrigão olha o saque do Rodrigão saque flutuante e o Brasil assume a frente do placar 7 a 6 muito bom o trabalho do Rodrigão no saque o vôleibol tem essas coisas engraçadas o meio de rede tem como obrigação o fundamento principal o bloqueio mas é no saque e no ataque que o Rodrigão está se destacando nessa partida tão importante mais um saque do Rodrigão o Gutiér jogou para o alto e Rizuelo bola de ponta entra quente ali foi o oposto o Cepeda foi o Cepeda que entrou agora ali quente com a canhota 7 a 7 Leon vai para o saque toda a expectativa ali a atenção do Mário Júnior e olha que passo do Mário Júnior o Marlon com o Murilo atrasou um pouquinho o Murilo oitavo ponto para a técnica 8 para o Brasil 7 para Cuba enquanto a seleção brasileira tem dois títulos mundiais esse ano vai buscar o tricampeonato tem dois títulos olímpicos a seleção cubana jamais venceu uma olimpíada ou um campeonato mundial o melhor momento de Cuba foi na final do campeonato mundial em 1990 até então a grande geração do voleibol cubano com o De Span com o Diago Diago hoje inclusive é o responsável para o voleibol cubano ele assumiu com essa condição e trocou várias peças trouxe de volta o Orlando Samuel para o comando da seleção renovou completamente depois do 15º lugar no fracasso da campanha de 2006 no campeonato mundial mudou completamente a seleção cubana que ainda busca um título realmente expressivo o título na língua mundial foi em 1998 o único título de Cuba nesta competição Murilo tem 61% de aproveitamento na recepção é o jogador com o melhor aproveitamento nesse fundamento como eu já destaquei no campeonato ele tem 74% de média depois dele vem o Mário Júnior com 64% de aproveitamento saque foi do Marlon jogo reiniciado no 4º 7 entrou batendo ali o Cepeda é um canhoto e é sempre bom para o canhoto a saída de rede e ajuda um pouquinho que mudou o oposto mas não mudou o posicionamento por ser canhoto tem um movimento semelhante ao titular o que ajuda a seleção brasileira na identificação Dante bota para baixo o Dante o Dante sorri para o Marlon porque a bola não estava aquele primor mas o Dante se vira muito bem o Dante tem todos os golpes olha só como é que ele gira o braço impressionante o Dante jogador que tem uma capacidade técnica invejável Murilo vai sacar um saque do Murilo agora e Rizzuelo deixou ali com o Cepeda passou pelo triplo esse Cepeda ele é um jogador muito importante para o time de Cuba porque ele é o Corinda ele era titular do time inclusive como ponteiro também nessa seleção cubana um jogador que tem que ter atenção com ele vai receber bola porque veio do banco está novinho em folha vai ser acionado Mário Júnior Marlon Dante deu uma pancada na bola a recuperação foi do Cepeda e Rizzuelo olha o ataque do Leal a bola não passa pelo bloqueio brasileiro Lucão finalmente o Lucão pegou décimo ponto brasileiro notícia que chega agora o Adilson Batista é o novo técnico do Corinthians e assume na próxima segunda-feira já que o Mano Menezes amanhã ainda dirige o time do Corinthians e mais informações você vai ter no Sporting Meleus logo mais com Aurora Belo logo depois do vôlei portanto a Dilson Batista ex-técnico do Cruzeiro é o novo técnico do Corinthians e assume na próxima segunda-feira parabéns aqui ao Mano Menezes por ter sido convidado aceitou e boa sorte para o novo técnico da seleção brasileira o Mano Menezes Rodrigão Marlon Dante Gutierrez pegou a sobra Rizzuelo Simão atacou boa bola 11 Cuba 10 Brasil jogo é ponto a ponto no quarto sete velocidade do Simão é muito grande e o alcance sai muito do chão tem 2 e 6 sai muito do chão vai o Leal para o saque Murilo nossa mas o Leal mandou uma bomba para o lado brasileiro tem a impressão que esse saco estava fora mas de qualquer maneira tem que ter paciência nesse momento segurar um pouquinho o jogo o jogo está muito corrido até se concentrar um pouquinho o sacador cubano e para isso até que o Bernadinho para o jogo 12 Cuba 10 Brasil nesta segunda Luiz Roberto recebe Zico no Bem Amigos na parte musical Ed Mota Bem Amigos nesta segunda 9 da noite ao vivo no seu canal campeão da Copa do Sport TV em primeiro lugar a preocupação é claro com a recepção do saque depois ele conversou em particular com o Lucan pedindo para ele tem um pouco mais de concentração no saque o Lucan é um sacador excepcional por isso ele tem a liberdade do treinador brasileiro inclusive para errar o saque eventualmente ele pediu um pouco mais de atenção e concentração na recepção e mais qualidade no saque do Lucan vai sacar o Leal o saque do hotel deu defesa bola para fora ponto brasileiro mas que sorte agora os cubanos estão errando em momentos determinantes assim foi no set anterior está acontecendo agora também o levantamento do Marlon para o hotel novamente estava muito colado na rede favorecendo o altíssimo bloqueio cubano 11 a 12 olha o saque do hotel o saque foi para fora ponto cubano o décimo terceiro tem que ter paciência nessa hora do saque time de Cuba acaba de errar um contra-ataque dá chance de trabalhar com esse sentimento ruim no outro lado entendeu? não pode rifar saques numa hora como essa Simão vai sacar pelo time cubano fora a bola novamente tentando buscar aquele lado esquerdo do Dante a gente tem que ter atenção com esse posicionamento Simão está o tempo inteiro buscando o lado esquerdo do Dante obviamente da posição do Simão lado direito de saque do jogador cubano ela pegou na ripa e saiu Dante olha o Cepeda deu defesa do Theo Marlon levanta aliás o Marlon o Mário Júnior foi com o Theo a bola raspou no bloqueio olha a justiça foi feita viu Sérgio Maurício os jogadores cubanos que eram pedindo dois toques do Mário Júnior foi um toque estranho só que o Cepeda invadiu muito para atacar aquela primeira bola então acabou que a justiça na jogada falou mais alto e o Leon acabou atrapalhando o Gutierrez ali no momento de defesa o Dias está falando você não tinha que ter levantado a mão assim o Leon vai para o saque o Dante jogo empatado em 13 pontos Dante Dante no capricho no capricho estava faltando o Dante encaixar esse saque ele que vem levando bolas no saque do lado esquerdo do seu saque do seu passe melhor dizendo mandou uma bomba agora para o lado esquerdo do ponteiro o Leon olha só que lindo saque do melhor jogador enquadra até o momento o ponteiro Dante e é difícil passar essa bola é muito difícil ela vem com muita curva com muita velocidade com muita pressão gosto de lembrar que a seleção brasileira foi campeã mundial pela primeira vez e aí na Argentina com um saque exatamente como esse com o Giovanni craque da seleção brasileira bicampeão olímpico hoje técnico do SES o Giovanni hoje é técnico por exemplo do Murilo do Sidão Thiago Alves saiu de Florianópolis transferiu para essa forte equipe paulista que vai disputar pela segunda vez a Superliga Nacional neste domingo 9 da noite grande final da Liga Mundial 9 da noite domingo no Sport TV você vai curtir todas as emoções da final da Liga Mundial a Rússia já está lá está guardadinha quietinha e com uma moral que vitória espetacular 3 a 0 e o tal de Muzeski para cima da Sérvia esse Muzeski vou falar o que joga criança viu 21 anos de idade 2 e 15 meio de meio meio de rede excepcional e o outro meio de rede também o Volkov que jogou hoje que jogou o Branquim pelo amor de Deus o Mihailov está jogando uma bola redondíssima 14 a 14 lembrando que a Rússia ganhou apenas um título da Liga Mundial foi em 2002 em cima do Brasil em Belo Horizonte Marlon isso bota o Rodrigão para jogar também Marlon ponto brasileiro tem uma simbologia aquela competição porque mexeu muito com o grupo brasileiro naquela derrota logo em seguida o Brasil foi campeão mundial pela primeira vez aí mesmo na Argentina que foi legal que praticamente com aquela Liga Mundial aquele final de campeonato e com o campeonato mundial o Ricardinho assumiu a condição de levantador titular da seleção brasileira naquela oportunidade toque na rede do bloqueio brasileiro para o arbitragem marcou o arco de baixo o Kim Kuntai da Coreia marcou um toque na rede 15 a 15 é ponto a ponto no quarto sete vai para o saque o garoto leão o Brasil vence o jogo 2 a 1 o primeiro sete deu Cuba 25 a 21 depois 25 a 19 25 a 21 só deu o Brasil ataque do Lucão Murilo disputou ali a bola na rede na mão de ferro Murilo atacou Murilo sensacional Murilo sensacional ele foi na mão de ferro buscou embaixo e atacou uma bola vamos ver de novo olha só primeiro o Mário Júnior na recepção Sérgio Maurício depois o Mário Júnior vai fazer uma cobertura de ataque na sequência para o Murilo olha só acompanha a jogada aí vem o talento do Murilo espirrando uma bola para cima do Líbero Gutiérrez faltou domínio ao Líbero Cubano 16º ponto segunda parada técnica o Brasil na frente Inter e São Paulo inicia a luta por uma vaga na grande final da Taça Libertadores da América quarta 9 e meia da noite ao vivo no Sport TV e amanhã tem neste domingo Liga Mundial 9 da noite grande final você acompanha todos os detalhes aqui no Sport TV o Chico dos Santos está falando ali e o Murilo é um jogador que tem um conhecimento tático impressionante o Murilo para quem não está tão acostumado com o voleibol é irmão do Gustavo está no meio de rede do Brasil o melhor central da nossa história um bloqueador excepcional foi o melhor bloqueador dos Jogos Olímpicos do Brasil conquistou a medalha de prata em Pequim o Murilo conhece o jogo como poucos jogadores tem uma facilidade de articular com a comissão técnica planos de jogo isso ajuda muito porque ele tem 1,90m que é considerado uma altura limitada para o voleibol e um de seus melhores fundamentos é o bloqueio vai sacar o Marlon bom saque do Marlon olha só Mário Júnior Mário Júnior operou um milagre a bola vai para fora o ponto é teu Mário Júnior o ponto é teu Mário Júnior sensacional Mário Júnior quem deve estar vibrando com essa atuação do Mário Júnior é o Líbero Serginho ajudou tanto o Mário Júnior deu tanta força para ele Líbero se recupera de uma cirurgia a retirada de uma hernia de disco operou um milagre ali o Mário Júnior olha de novo o Mário Júnior que que é isso que que o Mário Júnior está fazendo Gutierrez e Rizuelo outra bola tocada pela defesa brasileira mas é bom que a gente vê que a defesa brasileira está em todas né Marquinho desde o set anterior né que o Orlando Samuel técnico cubano está chamando atenção pedindo mais defesa olha que fez o Mário Júnior ali sobrevivendo o contra-ataque brasileiro mas defende muito a seleção brasileira nesse momento igual são amortecidas pelo bloqueio fatalmente defendidas pela equipe brasileira está meio russacando pegou de toca ali o Murilo aí toma pancada do Dante pancada do Dante 18 a 16 o Brasil tem dois pontos de vantagem é aquele momento de fazer o terceiro ponto Marquinho para deixar com três pontinhos aquela vantagemzinha tranquila para levar até o final e carimbar o passaporte para amanhã jogar contra a Rússia a grande final Murilo autorizado pelo Bela Horbo da Hungria o Thiers jogou para o alto e Rissuelo e a bola voltou no pé Dante sensacional que bloqueio brasileiro 19 a 16 o bloqueio brasileiro foi simplesmente fantástico do Dante fechou a porta e foi o Theo quem bloqueou não foi o Dante não foi o Theo quem bloqueou essa bola cinco bloqueios do Brasil cinco de Cuba Murilo de novo soltando o braço o Murilo bola de graça de graça deu defesa ela não volta mais ela não volta mais o Theo se desculpou porque o cheque não foi cheque mate foi só um cheque o bolo a gente brinca que cheque é cheque como quem diz você não pode perder esse tipo de jogada que saque que o Murilo finalmente encontrou o Murilo chegou nessa partida com a condição de melhor sacador da fase final tinha cinco eis acumulados até então até essa sequência o saque não estava funcionando mas foi o saque dele que proporcionou essa bola de cheque do atacante 20 a 16 o Brasil constrói uma vantagem no momento mais importante e psicologicamente pior para a seleção cubana é bom a gente respeitar os amigos de casa que não estão acostumados com o vôleibol né Sérgio Maurício a bola de cheque essa bola quando sobra fácil não teria um bloqueador à sua frente quando a equipe adversária erra e faz como se fosse um levantamento para você finalizar esse cheque vem mesmo do xadrez o cheque mate a jogada que fecha que termina e o Theo pediu desculpas ali com muita humildade sorrindo mas todo mundo foi abraçar o Theo Murilo vai para o saque 20 a 16 Brasil a 5 pontos de mais uma final a 5 pontos de uma final contra a Rússia Murilo sacou na rede 20 a 17 toda tranquilidade agora é necessária mais do que nunca na recepção para administrar essa importante vantagem esse é o Cepeda passa do Mário Júlio Murilo atacou Gutierrez defendeu muito bem olha o ataque do Leão que defesa do Murilo Marlon Dante bate com força com violência bola do Gutierrez bola muito rifada na rede para fora ponto brasileiro ponto brasileiro o bloqueio tirou a mão na hora 21 a 17 foi de uma inteligência o bloqueio brasileiro defesa do Murilo foi sensacional aliás a defesa é o melhor fundamento do Brasil principalmente nesse quarto set foi direto para fora o Léo direto vai o Lucão para o saque que saque bom do Lucão Gutierrez essa bola rodou um bocado que defesa do Lucão no fundo de quadra Marlon com o Dante numa meia batida Gutierrez e Rizuelo de manchete para trás entra Cepeda Rodrigão finalmente bloqueia pela seleção brasileira Rodrigão no bloqueio espetacular faltava o bloqueio do Rodrigão faltava o bloqueio do Rodrigão agora não falta mais nada e foi comemorar com o Giba lá no banco da seleção brasileira linda imagem do central o Rodrigão espetacular o Rodrigão e agora o Lucão vai de novo para o saque está com uma boa sequência de saques do Lucão ele se concentra isso é a bola colocada foi para fora ponto brasileiro totalmente perdido o time cubano essa jogada foi uma jogada inusitada esquisita do ataque a bola era para a ponta pegou no Simão o Dias entrou em quadra o levantador reserva da seleção cubana Orlando Samuels parte para o tudo ou nada 23 a 17 vai Lucão de novo para o saque o Brasil está pertinho da final contra a Rússia Lucão sacou na rede essa final contra a Rússia está engasgada desde 2002 ela está engasgada vamos resolver essa parada amanhã seu Marco Freitas 23 a 18 quarto sete vai para o saque o Leal é passar bem agora e pontuar Marlo levanta olha o ataque do Dante bota para baixo garoto 24 a 18 o Brasil a um pontinho da final vai ter inversão de 5 em agora Marco Freitas um lance para coroar a atuação do Dante que ataque foi esse Sérgio Maurício espetacular uma jogada que a gente chama de mico uma bola de segundo tempo é como uma escada primeiro tempo era o Rodrigão puxando o segundo tempo foi o Dante botando no chão da quadra cubana não foi um mico foi um King Kong né porque o tamanho da bola do Dante e a questão do 5 e 1 agora é com o Thiago Alves na função de oposto e o Bruninho entrando para levantar olha o Bruninho sacando o Gutiérrez do passe ruim e Rizuelo Hernandes deu defesa com o Bruninho Mário Júnior levanta a bola é com o Dante ele ataca a bola vai para fora ponto da seleção cubana 24 a 19 valeu a defesa do Bruno valeu a defesa do Bruno ele concorda ali com a bola do Mário Júnior do Dante para dar moral ali para o nosso Líbero 24 a 19 ponto do jogo para a seleção brasileira é passar bem e colocar no chão buscando ali o Thiago Alves teve um erro taxa agora na formação de passe do Brasil de recepção porque o Simão saca muito é o melhor sacador de Cuba na partida de hoje o Thiago Alves entrou ele pode compor com o Dante com o Murilo o Brasil pode passar até com 4 com o Thiago Alves em quadra eles encostaram o Thiago foi naquela linha ali que o Simão encontrou o Bernardins sabiamente para o jogo tem muita margem e vai consertar a recepção brasileira e houve ali também um momento de hesitação entre o Murilo e o Mário Júnior me pareceu que o Murilo entrou na frente ali do Mário Júnior Gostei do Bernardo ele perguntou ali o Bruninho disse aonde que o Murilo vai fazer a jogada é porque essa bola meio fundo ela pode ser mais positiva ou seja mais próxima do levantador ou mais esquerda como diz a palavra mais para a esquerda vai estar posicionando o Murilo para uma possível bola de meio fundo vamos aguardar vai para o saque o Simão ponto do jogo para a seleção brasileira sacou o Simão muito obrigado Simão fim de papo o Brasil está na final da Liga Mundial 25 a 20 tiro 4-7 o Brasil faz 3 a 1 e bate a seleção cubana e está em mais uma final da Liga Mundial Marco Freitas maravilhosa a vitória do Brasil enfrenta dificuldade nessa competição ainda não apresentou o seu melhor jogo o time estava um pouquinho preso mas hoje teve momentos excepcionais mais uma vez brilhou a estrela do técnico brasileiro fez modificações muito importantes agora queria chamar a atenção para a atuação especial de dois jogadores o Dante jogou demais cresceu muito com a entrada do Marlon passou a ser mais acionado foi muito eficiente no ataque e o Mário Júnior jogou muito o Líbero brasileiro substitui o melhor Líbero do mundo o melhor jogador inclusive da última Liga Mundial chega numa semifinal com toda essa pressão enfrentando a seleção cubana e fez uma grande partida o Líbero brasileiro obrigado pela atenção de hoje pelo carinho de sempre valeu, valeu, valeu demais a sua companhia e aí, tá ligado? Sport TV o canal campeão da Copa